Manter uma boa saúde cardiovascular é fundamental para uma vida mais prolongada e longeva. Aqui estão oito dicas importantes para ajudar a reduzir o risco de desenvolver problemas cardíacos. Alimentação saudável. Opte por uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras como peixe e aves e gorduras saudáveis, como azeite de oliva e abacate. Reduza o consumo de alimentos processados, ricos em açúcares e gorduras saturadas. Controle do peso. Manter um peso corporal saudável é importante para prevenir doenças cardiovasculares. O excesso de peso pode sobrecarregar o coração e aumentar o risco de problemas cardiovasculares. Atividade física regular. Pratique atividades físicas regularmente como caminhar, correr, nadar, ou qualquer exercício que você goste. A atividade física ajuda a fortalecer o coração, reduzir a pressão arterial e melhorar a circulação sanguínea. Não fumê. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Parar de fumar ou evitar o tabagismo passivo é essencial para proteger a saúde do coração. Redução do estresse. Encontre maneiras saudáveis de lidar com o estresse, como praticar técnicas de relaxamento, meditação, yoga ou atividades que lhe tragam prazer. Controle da pressão arterial. Monitore regularmente a sua pressão arterial e adote medidas para mantê-la dentro dos níveis saudáveis, como uma dieta adequada. Atividade física e, se necessário, medicação prescrita pelo médico. E aí, tá gostando? Me diz nos comentários o que você está achando. Vamos em frente. Controle do colesterol. Verifique regularmente os níveis de colesterol no sangue e tome medidas para mantê-los equilibrados. Isso inclui uma dieta saudável, exercício físico e, se necessário, medicamentos para redução do colesterol. Exames médicos regulares. Faça consultas médicas regulares e siga as orientações do seu médico em relação à prevenção de doenças cardiovasculares. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado de fatores de risco podem fazer toda a diferença na prevenção de problemas cardíacos. Lembre-se de que a prevenção é sempre melhor do que o tratamento, e pequenas mudanças nos hábitos de vida podem fazer uma grande diferença na saúde cardiovascular a longo prazo. Se você tiver algum fator de risco ou preocupação específica, é importante consultar um profissional de saúde para orientação personalizada e adequada ao seu caso. Me diz o que achou do vídeo, quais outros temas você quer ver aqui no canal. Lembra de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.